Eu voto por Marighella Eu voto por Marighella Senhor Presidente Prezado Deputado Glauber Não vais me tirar do sério Sendo acusado de qualquer coisa Tendo em vista o seu caráter A sua vida pregressa Para mim é motivo de orgulho Vossa Excelência de mim Saudou Carlos Marighella No seu manual de guerrilha Entre outras coisas Está a tática da mentira Vossa Excelência aprendeu muito bem Com o mínimo manual de guerrilha de Carlos Marighella O que é mentir Para tentar conseguir apoio Dos incautos Das crianças Como ter um capítulo voltado para estudante Como ter um capítulo voltado Que o terrorismo É uma arma Que o guerrilheiro Não pode abandonar Este é o teu caráter Ditatorial Tem nojo da democracia Tem pavor para com a verdade Não faça carinha Faça carinha quando estiver com o João Iles Ele vai gostar muito Desse não 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 Ele vai gostar muito Dessa carinha quando estiver com ele Vossa Excelência Está aqui no corporativismo Não vem com essa historinha Mentiu Não vai colar A obrigação A acusação é tua Não cabe a Vossa Excelência representar E não eu representar a Vossa Excelência O mais de 30 Com o próprio advogado aqui Enquanto na frente da OAB Me representou É aquela persistência Água mora em pedra dura Não vai colar No meu lombo Não vai colar Vai bater e voltar Como chumbo derretido Em cima de vocês E vamos ganhar essa guerra Não estou aqui para cá Para punir o João Iles Não é que a minha ideia não é essa Minha briga sempre foi Contra os seus projetos E foi nesse nível Quando cita a data Faz igual o caso do Marido Rosário Não vou estuprar que você não merece Mas antes não bota O que ele falou O que ele fez Eu perseguindo A traia de João Iles Para provocar Está de briga Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Esse biquinho também Ele vai gostar desse biquinho Com toda certeza Ele deve gostar desse biquinho Está defendendo Que fosse marido e mulher Eu não vou ser Grosseiro com vossa excelência Mas vossa excelência Não tem caráter Não tem moral És um mentiroso Quanto mais Sem mentir Vossa excelência Não vai a lugar nenhum E o mini manual de guerrilha É a sua bíblia Não é a bíblia Para quem é democrático Para quem respeita o próximo Para quem respeita a família Para quem é contra o terror Para quem defende a polícia militar Para quem quer o bem De uma sociedade O mini manual de guerrilha Exportado para o mundo todo Inclusive para o PAC Do proletários armados Do comunismo Do qual integrou César Batisti Vossa excelência Eu acho que teve na paz Eu não tenho certeza O Chico Alencar Teve na papuda Ao longo do Batiti Eu não sei se você não teve lá Não vou acusar aqui não Talvez esteja lá Tá ok Mas teve mais gente Suplicy É o direito teu Agora por favor Por favor Falsas acusações Vindo de quem não tem caráter Não tem hombridade Não vai colar aqui Muito obrigado Sr. Presidente Obrigado 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 Obrigado